Estamos fazendo a compra, já tá a mãe e a filha aqui dentro do carro. Pra chegar em casa eu mostro as compras pra vocês, tá bom? Tenho um pacote de serviço com 18 latas. Aqui dois papel higiênico com oito rolo, dessa marca personal. E aqui eu tenho um saco de lixo. Aqui quatro esponjas. Aqui um absorvente. Aqui atrás eu tenho um sabão de coco e pé. Aqui eu tenho duas garrafas de água sanitária. E aqui eu tenho dois detergentes. Já tenho uma papia, que veio três. Aí aqui eu tenho um desse amaciante Downy, que eu gosto. Aí um creme de cabelo hidracoco. E um shampoo de camomila da Xuxinha pra Sofia. Aqui eu tenho um desodorante Dove e um Rexon. Pra mim é um pro meu esposo. Aí aqui eu tenho um reparador de ponta desse de silicone. Dois pastobarba desse da Bic e dois desse amarelo. Aí aqui eu tenho dois close-up, que é pasta de dente, né? E aqui eu tenho esse sabão em pó de um quilo. Eu tenho duas massas de cheiro verde, que em outras cidades se chama coentro. Aqui eu tenho duas massas de pizza. Aqui eu tenho 30 ovos. Aqui eu tenho pão de forma. Aqui são três cafés, que são fósseis, né? Da Kimimo. Aqui uma margarina de 500 gramas. Aqui eu tenho uma V em flocos integral. Aí vindo pra cá eu tenho pipoca de 500 gramas. Tem aqui desses bolinhos, quatro, dois desse e dois dessa outra marca aqui. Dois biscoitos daqui de chocolate. Tem uma bolacha de chocolate aqui. E uma salgada. Aí aqui eu tenho dois espaguete. E um macarrão parafuso de 500 gramas também. Aí vindo pra cá eu tenho dois fermentos secos instantâneos, biológicos, né? Aqui eu tenho essa gelatina. Aqui três desse talaquinho. Aqui eu tenho quatro creme de leite dessa marca, Mococa. Aqui eu tenho um leite condensado, Piracanjuba. Aí aqui eu tenho um maçococo, que é coco ralado. Aqui tem 12 sucos, tá? Aí aqui eu tenho um fermento químico, fazer bolo. Aqui eu tenho dois extratos de tomate. Aqui eu tenho uma maionese. E um ketchup. Aí uma pimenta. Um vinagre de álcool. Um azeite extra virgem. Aí eu tenho aqui também um mascal desse, do pequeno, que só sofia com uma estômago. Tem ainda lá do outro desse, pequeno. Aí aqui eu tenho uma ervilha e milho. Aqui duas massas de bolo, né? Que é mistura pra bolo. Uma de chocolate e uma de coco. E aqui eu tenho um colorau e pimenta com milho. Aqui eu tenho uma manteiga. Um cuscuz, que é bloco de milho pré-cozido. Aqui eu tenho um sazão nordeste. E um biscoito com um cofrinho pra sofrer. Meninas, vindo pra cá. Eu tenho três quilos desse arroz. E o maca que eu gosto, ele rende bastante. Tenho um feijão preto e um feijão carioquinha, que é da marca GL. O que eu gosto também é que eu tenho quatro açúcares do Manu. E aqui eu tenho essa goma de tapioca. Santa Maria é boa. E eu tenho aqui um leite integral de um quilo. Esse GL. E uma farinha de trigo rosa branca. Aqui é os pedaços, né? Aqui tem um frango inteiro da Seara. Tem um quilo e 584 gramas. Tem mais de um quilo e meio, né? Aí deu 18,4. Tá? Aí aqui eu tenho duas bandejas dessas de peito de frango. Cada uma contém um quilo. Aí vindo pra cá eu tenho... Aqui, ó. É dois quilos e meio, ó. Dessa linguiça. É... Deformada, né? Nessa calabresa. Aí eu tenho... Dois desses, que é esse. Esse aqui, ó. Que é pra fazer guisado de panela. 11,85. E esse aqui foi 13... 13,40 e pouco. Aí aqui eu tenho um picadinho de patinho. Carne moída, né? Patinho. 7,81. E esse aqui também é carne moída de patinho. 7,47. Aí aqui eu tenho... Esse colchão mole. 11,23. Aqui eu tenho um fígado bovino. Tem quase um quilo. Deu 13,84. Tá assim porque já tava na geladeira. Aqui eu tenho carne passa. Fazer assado de brasa. Aquela costelinha. Que ela é bem maciazinha. Tem um quilo e 226. Deu 17,15. E o quilo dela tava 13... 14,00 reais. 13,99. Tem aqui um quilo. Aqui eu tenho... Linguiça toscana da frimeza. Deu 8... Não, deu 5,86. Tem... Mais de meio quilo. Tem 600 gramas e 18. Aí aqui eu tenho... Mais de um quilo... De linguiça mista. Também. Só que de outra marca. Deu 8,63. Trouxe um tambaqui. Um tambaqui... Tem 2,212, né? Deu 17,45. Bem grande ele. Fazer assado na brasa. Tá assim porque eu botei no congelador. Shark Dependência. Aqui deu 9,60. Aqui eu tenho o bacon. Da Seara. Que deu 4,56. Tem 200 gramas e 63. Aí vindo pra cá eu tenho... Mais de um quilo de queijo. Um quilo e 42. 42 gramas. Deu 20 reais e 62. Um pedaço bem grande. Que aqui em casa a gente come muito queijo. Aí aqui eu tenho... Dois... Dois desses da Freemisa que é presunto fatiado. Não tinha de prato nem assim. Aí aqui eu tenho... Era duas cartelas, né? Porque a Sofia tomou uma agora. Dessa aqui. De bebida. E aqui eu tenho também... Um chão-mito. Meus produtos abertos foi esse aqui. Esse... Biscuita de porvilha. Essa azeitona aqui. E esse chocolate. Essa barra de chocolate. Nessa compra também a gente trouxe esse carvão. E tal. Vem com acendedor. De 3 quilos. Fiz 5 e pouco. Achei barato.